Salve Tropinha, como vocês sabem minha Trapiana, o Free Fire atualizou Tropa, e sem dúvida Tropa, essa foi a melhor atualização para quem joga no celular fraco, no meu jogo nós já era um core Tropa, o celular é muito fraco, mas essa atualização vem muito boa Tropa, porque vem mais leve Tropa, como vocês podem ver eu tô jogando no padrão Tropa, agora tem a opção de Auto FPS, no zero core, em outros tipos de celular fraco, e eu tô jogando no padrão, como vocês podem reparar no gráfico, o gráfico não tá tão bom no vídeo, porque eu exportei o vídeo aí, perdi um pouco da qualidade, mas no jogo tá ótimo Tropa, e tropa, nesse vídeo eu vi três minhas configuraçõesinha básica aí, pra ajudar a rodar mais lido, tropa, como me ajudou, tipo, vai ser só o básico dos básicos mesmo, mas se vocês pedirem parte 2, eu trago as configuraçõesinha é melhor aí, tropa, já é, se vocês quiserem, vai deixar o likezão, tropa, pra me ajudar aí, se inscreve no meu tamanho, tá, me ajuda a bater essa meta aí, e tropa, não vai precisar baixar nada, mas nas configurações mesmo, já é, só nas configurações, algumas coisinhas, e como eu falei, eu não vai, eu não vou fazer o vídeo todo não, tropa, eu vou fazer só as configurações básicas, das básicas, me ajudou melhor já, meu tropa, e se te ajudar também, você deixa o like, se inscreve, e se não te ajudar, tropa, você pede parte 2 aí, que eu vou tá trazendo já, bora lá pras configurações, que eu vou ajudar vocês, doidão, e tropa, tamo aqui nas configurações, para nós fazer o primeiro passo, e tropa, primeiro passo, vai vir aqui ó, vai descer cá embaixo, vai vir sistema, e vai procurar pela opção desenvolvedor, se você ainda não tem essa opção ativada, se você procurar no YouTube aí, como ativa, que tem vários vídeos, não, né, entra aqui, troco na opção desenvolvedor, aí nós vai procurar o que é aqui, limite, processo de segundo plano, minha tropa, o meu fica bem cá embaixo, aqui ó, desce, 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 limite, aqui tropa, ó, limite, processo de segundo plano, já já vou explicar, pra que serve, tropa, se o seu, sei lá, tem um de memória RAM, você deixa sem processo em segundo plano, se o seu, se eu tenho 2 de RAM, tropa, você deixa no máximo 2 ou 3, já se o seu, se eu tenho mais de 3, tropa, você deixa no máximo 3 processos ou 4, o que é isso, metropa, opa, fechou sem querer, o que é isso, metropa, se o seu tem um processo em segundo plano, quer dizer o que, se você deixar o aplicativo aberto, ele vai fechar, e não vai deixar o aplicativo que tá aberto, ficar consumindo memória RAM, tropa, se você tá utilizando, o aplicativo não vai ficar aberto, ele vai fechar, metropa, então, se você tiver o aplicativo aberto, não vai tá consumindo memória RAM, entendeu, metropa, o meu não pode ativar nenhuma aqui, senão fecha o gravador, e a primeira opção é essa, e é isso, metropa, entendeu, se eu tiver um de RAM, deixa sem processo, ou no máximo 1, se tiver 2, deixa no máximo 2, processo, se tiver 3, deixa no máximo 3, processo, ou 4, e é isso, bora pra segunda função aí, tropa, vai ajudar demais, tamo aqui pra próxima função já, tu vai procurar aqui na opção desenvolvedor, a preferência de drive de jogo, aqui, tu vai descer, não sei onde fica o meu seu, o meu fica aqui embaixo, aqui, gestão, vai fazer, tu vai entrar, logo de cara, já vai dar de cara com o Free Fire, tropa, aperta no jogo Free Fire, que é o que nós quer, né, e selecionar drive de jogo, tropa, o seu, geralmente, pode tá no padrão, ou o seu tem mais preferência aí de drive, tropa, o que que você vai fazer, você vai dizer que deixar no drive gráfico do sistema, tropa, isso tá ajudando demais, tropa, esse é o que eu tô usando, e sem dúvida, tropa, ele me ajudou demais, vai te ajudar também, então deixa aí, drive gráfico do sistema, bora pra próxima, tropa, tropa, e a última função vai ser aqui dentro do jogo, tropa, chegou a melhor coisa que tinha que chegar pra quem joga no celular prato, tropa, a opção de auto FPS, como vocês podem ver, tropa, eu tô na padrão, vou entrar aqui nas configurações aqui, ó, vem em gráfico, olha, tropa, eu tô jogando na padrão, o que que você vai fazer, vai que em cima da padrão, vai clicar, clicou, você viu que vai aparecer embaixo a opção de auto FPS, vai ser no ativo ainda, vai ser normal, você tá percebendo aí, e ativa a pauta de FPS, e vem cá em básica, tropa, lá em cima lá, tem aqui, ó, limpar cachê, limpa também, tropa, e é isso, tropa, o seu telefone vai ficar leve, como o meu, tropa, dá pra você jogar na padrão, e tropa, não repara no negócio de cansado não, que são exatamente 2 e 9 da madrugada, eu tô gravando esse vídeo pra vocês, tropa, me dê esse seu likezão, e se você é novo, se inscreve aí, tropa, tamo junto aí, o vídeo foi esse, vou deixar meu insta aqui na descrição, se tu quiser me seguir, tu passa lá, e se quiser a partir do vídeo, só pedi nos comentários aí que eu vou tá trazendo, já é, fui, fui.